Irmãos e irmãs, A liturgia nos ensina que o Senhor se revela na brisa mansa, mas não deixa de se manifestar também quando os ventos são contrários e as águas agitadas. Iniciamos hoje a Semana Nacional da Família com o tema Família, uma luz para a vida em sociedade. E recordamos particularmente a vocação paterna. Por isso, rezando pelos pais vivos e falecidos e por todas as nossas famílias, continuemos esta celebração cantando. Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé Olha a Sagrada Família Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé Maria, mãe santa e esposa exemplar José, pai zeloso voltado ao seu lar Jesus, filho amado em missão de salvar Caminhos distintos num só caminhar Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé Eu quero saudar a todos que estão nos acompanhando pela É Paraná 14 anos, evangelizando pelos meios de comunicação Obrigado a TV É Paraná E a partir daí É Paraná TV Evangelizar para a Mólica Digital As TVs Irmãs, as Rádios Irmãs Nós estamos celebrando Dia dos Pais Desejar uma salva de palmas a todos os pais Aqui presentes, os ausentes Aos pais vivos e falecidos Cantemos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus nosso Pai De Jesus Cristo com o Espírito Santo Esteja com todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Filhos queridos, a nossa experiência com o Pai tem que ser de amor Deus Pai é amor E abrindo essa semana nacional da família Dia dos Pais Eu queria que você experimentasse esse amor do Pai Nós somos muito acostumados e faz parte da nossa natureza Ser muito próximo de Maria Essa figura materna Mas Jesus disse Aba Paizinho Jesus tinha uma relação com o Pai De intimidade Por isso eu gostaria que você agora Nesse momento Eu vim aqui Senhor Mas de uma forma A gente pode cantar de vários jeitos Você canta e canta Você canta com uma Mais uma música Ou você canta fazendo a experiência do amor Eu gostaria que você experimentasse Um Pai que te ama Um Pai que só sabe te amar É Deus Peçamos perdão Eu vim aqui Senhor Pedir perdão E mais amor Vamos estender as mãos Eu vim aqui Senhor Pedir perdão E mais amor Repita isso suave Eu vim aqui Senhor Pedir perdão E mais amor E mais amor Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Eu gostaria que você sentisse Uma das mais belas pinturas de Rembrandt É o filho pródigo chegando E o pai abraçando Esse é o pai E quando hoje nós falamos Dia dos pais A experiência De um Deus Pai amor Muda Todas as relações Aqui na terra Talvez Nós pecamos Por tratarmos o pai Pensando que ele não precisa de carinho Eu não estou falando do pai celeste Estou falando do pai aqui na terra Com a mãe Sempre um chamego Com a mãe sempre carinho Com a mãe Sempre elogios Com o pai Eu não sei É uma cultura A pessoa fica mais distante Você fica distante E o outro lado também Numa cultura Onde a gente chama É machismo Sim Mas nós agimos com machismo Porque as vezes a gente não abraça Qual a última vez que você deu um abraço No teu pai Um beijo No teu pai Quando foi que você chamou o paizinho Essa ausência A gente Deve a Deus Então eu queria que você agora sentisse o abraço do pai Dizendo Meu filho Eu sou teu pai Eu te amo Meu filho Eu sou teu pai Eu te perdoo Concluamos cantando Eu vim aqui Senhor E te perdão E mais amor Deus Pai Bondoso e poderoso Carinhoso e misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós E glorifiquemos a Deus Rezando glória Por todos os homens Que são presentes na igreja Trabalhando nas comunidades Trabalhando como ministro Trabalhando como catequista E são muitos As vezes são As mulheres são um pouco mais Mas isso não significa Que não temos homens Pais Muito presentes Na vida da comunidade E na vida da família Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens Por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Por favor Diga o nome do seu Pai Viva ou falecido Eu quero ouvir daqui Isto O nome do seu Pai Do seu avô paterno João Nome do seu avô materno Jaco Vivos ou falecidos A missa é para eles E eu rezo Por todos os pais Aqui presentes E os ausentes Que são bons pais Pelo menos se preocupam Em serem bons pais Rezo Na intenção dos nossos Associados Colaboradores Abrindo essa semana Nacional da família Pedindo muita paz Na tua família Filho Aqui O espinho Fica maior E mais afiado Família O que você quer pedir Nessa semana Nacional da família Peça hoje Alessandra Silva Alves de Dourados Mato Grosso do Sul Kelly Cristiane Lorente De Curitiba E Vandete Américo da Silva De Três Alianças São Paulo Deus eterno e todo poderoso A quem ousamos chamar de pai Dá-nos cada vez mais um coração de filhos Para alcançarmos um dia a herança que prometestes Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Com a percepção da fé E a confiança no Senhor Reconhecemos sua presença Em todas as circunstâncias da vida Ouçamos Leitura do primeiro livro dos reis Naqueles dias Ao chegar a Horebe O monte de Deus O profeta Elias entrou numa gruta Onde passou a noite E eis que a palavra do Senhor Lhe foi dirigida nestes termos Sai E permanece sobre o monte Diante do Senhor Porque o Senhor vai passar Antes do Senhor Porém Veio um vento impetuoso e forte Que desfazia as montanhas E quebrava os rochedos Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento Houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Passado o terremoto Veio um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo Ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa Ouvindo isso Elias cobriu o rosto com o manto Saiu E pôs-se à entrada da gruta Palavra do Senhor Graças a Deus Meditando esta leitura Cantemos o Salmo 84 Que tem como antífona Mostrai-nos, ó Senhor Vossa bondade E a Vossa salvação Nos concedei Todos Mostrai-nos, ó Senhor Vossa bondade E a Vossa salvação Nos concedei Salmo de Amos Mostrai-nos, ó Senhor Vossa bondade E a Vossa salvação Nos concedei Mostrai-nos, ó Senhor Vossa bondade E a Vossa salvação Nos concedei Quero ouvir o que o Senhor Irá falar É a paz É a paz que Ele vai Anunciar Está perto a salvação Dos que o temem E a glória habitará Em nossa terra Mostrai-nos, ó Senhor Vossa bondade E a Vossa salvação Nos concedei A verdade e o amor Se encontrarão A justiça e a paz Se abraçarão Da terra Brotará A fidelidade E a justiça Olhará Dos altos céus Mostrai-nos, ó Senhor Vossa bondade E a Vossa salvação Nos concedei Mostrai-nos, ó Senhor Vossa bondade E a Vossa salvação Nos concedei Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Não estou mentindo Mas em Cristo Digo a verdade Apoiado no testemunho Do Espírito Santo E da minha consciência Tenho no coração Uma grande tristeza E uma dor contínua A ponto de desejar Ser eu mesmo Segregado por Cristo Em favor de meus irmãos Os de minha raça Eles são israelitas A eles pertencem A filiação adotiva A glória As alianças As leis O culto As promessas E também os patriarcas Deles é que descende Quanto a sua humanidade Cristo O qual está acima de todos Deus bendito para sempre Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Aclamemos o Santo Evangelho Cantando A Vossa Palavra Senhor É sinal de interesse Por nós A Vossa Palavra Senhor É sinal de interesse Por nós Como vai ao redor De sua mesa Revelando os seus planos De amor A Vossa Palavra Senhor É sinal de interesse Por nós A Vossa Palavra Senhor É sinal de interesse Por nós O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a Vossa A Vossa Palavra Senhor Depois Da multiplicação dos pães Jesus mandou Que os discípulos Entrassem na barca E seguissem a sua frente Para o outro lado Do mar Enquanto Ele despediria as multidões Depois de despedi-las Jesus subiu ao monte Para orar A sós A noite chegou E Jesus Continuava ali Sozinho A barca porém Já estava longe Da terra E era agitada Pelas ondas Pois o vento Era contrário Pelas três horas Da manhã Jesus veio Até os discípulos Andando sobre o mar Quando os discípulos O avistaram Andando sobre o mar Ficaram apavorados E disseram É um fantasma E gritaram de medo Jesus porém Logo lhes disse Coragem Sou eu Não tenhais medo Então Pedro lhe disse Senhor Se és tu Manda-me ir ao teu encontro Jesus respondeu Vem Pedro desceu Da barca E começou A andar Sobre as águas Em direção A Jesus Mas Quando Sentiu o vento Ficou com medo E começando A afundar Gritou Salva-me Senhor Jesus logo Estendeu a mão Segurou Pedro E lhe disse Homem Fraco Na fé Por que Duvidaste Assim que subiram No barco O vento Se acalmou Os que estavam No barco Prostraram-se Diante dele Dizendo Verdadeiramente Tu és o Filho De Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra De Deus Perdoe os nossos Pecados Amém Queridos filhos Amado povo de Deus No santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Das Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos E acredito Que no fundo O coração Se esperava E não toque Que eu fosse começar A tempestade Vai passar Tá bom Fica para depois Não que ela não é importante Mas eu gostaria De focar hoje Num aspecto Importantíssimo E eu comecei Acenando já Num ato penitencial Nós estamos No mês das vocações 2017 Tendo celebrado O dia do padre Chamados a celebrar Dia dos pais E exatamente No dia dos pais Começa um grande apelo A família A semana Nacional Da família E eu digo Meus irmãos Esse ano A semana Nacional Da família Tem um propósito De que A família Seja luz Na sociedade Tanto que o tema É família Uma luz Para a vida Em sociedade Repito Família Uma luz Aí você vai dizer Mas como pode Uma família Ser luz Se a família Hoje é Onde se encontra As maiores Feridas Como pode Hoje Quando se discute Tanto o conceito De família Estrutura De família E tantas outras coisas Como é que pode A igreja pensar Que a família É luz Eu digo Para vocês Quando eu falo Nas minhas pregações Sobre batalha espiritual E falo Que o diabo É como Um maribondo Que cria Dois Duas caixas De abelha Muito perigosas Uma Embaixo do altar Para destruir A igreja A outra O diabo Faz embaixo Da sua cama De casal Para destruir A família É porque São duas instituições Que mantém Viva A dignidade Humana Porque são Dois elementos Importantes Que o inimigo Não suporta Igreja cheia E casal feliz Aí se incomoda Aí ele vira Uma vespa E tenta Fazer um estrago Eu tenho falado Isso no batalho Espiritual Filhos Mas a igreja Quer insistir Em dizer E aqui Família Uma luz Para a vida Em sociedade Então É um processo De cura Cura interna Na família Cura interna Nos relacionamentos E durante essa semana Nós vamos falar Muito pelo rádio Pela TV Aqui nas missas Sobre esta realidade Difícil Que a família vive Mas ao mesmo tempo Uma realidade Abençoada Aonde Deus capricha Onde Deus Zela Onde Deus Cuida Onde Deus Se esmera Em mandar Todos os auxílios Necessários Eu lhes garanto Se um homem Uma mulher Num pacto nupcial Clamar a Deus Deus Fará de tudo E mandará Toda ajuda Necessária E uma porção Redobrada De bênção Para salvar o casamento Vou repetir Se um dia Um casal Estiver em crise Uma família Estiver um problema Clame a ajuda De Deus Da mesma forma Que ele zela Pela igreja Deus se empenhará E manda Toda a corte Celeste E uma porção Redobrada Para salvar a família E salvar o casamento É só pedir Hoje Você percebeu E aqui poderia pregar O retiro o dia inteiro Mas eu sei Que o horário é curto A começar Pelo evangelho Que fala Que Eles estavam andando Jesus Tinha multiplicado Os pães Jesus Falou Entra na barca Eu vou me despedir Jesus Sentiu necessidade De rezar E foi procurar Deus Aqui Não esqueça Deus Pai E eu comecei Essa reflexão Pai O pai Para Jesus Foi tudo Claro que Com Nossa Senhora Ele tinha Um carinho muito grande Até o último momento Na cruz Ele não tendo mais Nada para dar Ele deu tudo De si Quando ele olha Para Maria Ele fala Eu ainda tenho Essa pérola Para dar aos meus filhos Mas o pai Na vida de Jesus Foi alguém Que ele Rezava muito E a relação De Jesus Com o pai Foi a fonte De tudo Paizinho Ele chamava Jesus De paizinho Eu me lembro Como criança Eu nunca chamei Meu pai De papai Nem a mãe De mamãe Mas quando nós Irmãos conversávamos Falávamos assim Porque o papai Mas quando falávamos Eu o chamava Era pai Mas na minha família Sempre foi assim Uma referência Meus irmãos Devem estar acompanhando Essa missa E sabem que não minto Nesse aspecto Nós Pecamos Certas vezes Primeiro Na nossa Relação Com Deus Pai Falo Da primeira Leitura A primeira Leitura Fala De um Profeta Fala Do profeta Elias E ele Vai fazer Uma experiência Com Deus Mas olha A imagem Que ele tem De Deus Esses dias Alguém me Perguntava Padre Como pode Estar na Bíblia No antigo Testamento Um Deus Eu abençoo Até a Terceira Geração Mas castigo Os filhos Até na Quinta Meu Deus Está no antigo Testamento Ou não está? Está Esse é Deus É Para eles Naquele Momento Naquela Circunstância No antigo Testamento Numa lei Mosaica Numa lei Antiga Começou a se Desenvolver A Primeiro A fé Monoteísta E a Relação Com Deus Então a Fé Primeiro Precisava Ser Firmada A um Só Deus Chegar A dizer Que Deus É Pai Foi Longo Processo Foi Um Descurtinar Por isso Que no antigo Testamento Dizia-se Assim Mesmo Porque Não se Acreditava Na Eternidade Então Como você Vai morrer Eu não te castigo Eu te castigo Nos filhos Conforme Cresceu O conceito De eternidade Tirou-se O peso Da vingança Nos filhos Até Jesus Chegar e dizer Não Vocês Estão Equivocadíssimos Deus Não se Vinga Deus Não se Vinga Nos filhos Deus É misericórdia Profeta Elias Ele Vai Na Na montanha Ele Quer Fazer Uma Experiência De Deus E o que É que ele Espera Ele Espera Que Deus Venha De uma Forma Estrondante Diz o texto Aqui Segundo Reis O Senhor Vai Passar Eu acredito Que Elias Ficou naquela Expectativa Cadê Deus Eu duvido Que Elias Imaginava Que Deus Viria no sereno Eu duvido Que as vezes A gente imagina Por isso Quando Veio um Vento Forte Eu acho Que Elias Pensou Ah Chegou o poderoso Chegou o cara Deus não estava Depois Quebrava Os rochedos Elias Falou Hum Agora sim Você entende A imagem Que se tem De Deus Que Deus Chega Com as trombetas Nós temos Isso do Apocalipse Que vão Tocar-se As quatro Trombetas E o céu Vai tremer E a terra Vai pipocar Será que Vai ser assim Elias Literalmente Aprendeu No Horebe Quando ele Viu Tudo Tudo Acontecer Tinha um monte De expectativas E não se realizava Por vinho Fogo Aí ele ouviu Uma leve brisa E ali Estava Deus Repito Meus irmãos Onde o senhor Quer chegar Eu quero Chegar Na relação Que você Tem com Deus Pai Será que Você não Está no Antigo Testamento Será que Você não Está ainda Fazendo a Experiência De Elias E esperando Esse Deus Chegar De uma Forma Teofânica Para usar Teologia Mas e A tua Relação Pessoal Será que Jesus Já não Destruiu Isso Veja Hoje A falta Dessa Experiência Com Deus Uma Experiência Amigável Também Reflete Nas Famílias Sobre a Semana Nacional Da Família Eu vou ter Tempo Muito Para Falar Hoje Eu queria Falar Dos Pais E Você Vai Ver Como Importante Essa Tua Cura Em Relação A um Pai Aqui Na Terra Para Curar O Do Céu Ou Vice Versa Eu percebo Isso Nós Somos Feitos De Uma Cultura E Eu Também Sou Fruto Disso E Eu Fiz A Pergunta Qual Última Vez Você Beijou Teu Pai Mas Pai Não É Para Beijar Mãe A Abraça Chora Pai Não Por Que Lembre Se Uma Pessoa Que É Sempre Tratar Um Animal Que É Sempre Tratado No Casco Ele Basta Ver A Pessoa E Foge É Ou Não É Assim Olha Os Ratos De Laboratório Eles São Condicionados No Choque Os Pais Podem Errar Mas Eu Pergunto Se Nós Quanto Sociedade Os Tratamos Como As Mulheres tratam Como E Até A Visão Do Homem Que Se Tem Uma Visão Da Figura Masculina É Uma Coisa Uma Visão Do Macho É Animal E Às Vezes Há Uma Confusão O Homem Procura Uma Fêmea E A Mulher Procura O Macho Isso É Irracional O Homem Tem Que Procurar Uma Mulher E A Mulher Procurar Um Homem Não Sei Se Você Entende O Que Eu Digo Mas Hoje O Ser Humano Está Carente Os Homens Estão Carentes Carentes De Amor Porque São De Carne Osso Igual Você Tem Sentimentos Como Você Às Vez Numa Cara Brava Numa História Difícil Que Não Precisava Ter Sido Repetida Nos Filhos Mas Aconteceu E Por Essa Distância Que Se Tem Dentro De Casa Com Os Pais Da Mulher Também Mulher Seja Doce Firme Quando Necessária Mas Onde Está O Carinho Onde Está O Respeito Onde Está Também As Delicadezas Com O Pai E Com O Esposo Meus Irmãos Ninguém Aceita Viver No Choque Até Os Ratos De Laboratório Fogem Me Permite E Hoje Eu Vou Fazer Diferente Não Vou Deixar Para o Final Porque No Final Fica Tudo Comprido E Correndo Eu Queria Convidar Todos Os Pais Aqui Presentes Inclusive Do Ministério Mesmo Que Fica Capenga Todos Os Pais Vem Aqui Enquanto Canta Homenagem Aos Pais Por Favor Todos Venham Aqui No Meio Da Humilia Por Gentileza Pai Nós Ouvimos No Evangelho E Eu Deixei Essa Parte De Fato De Lado Jesus Chega Gritam Que É Um Fantasma Pedro Foi O Homem Que Disse Se És Tu Senhor Que Eu Ande Eu Diria Que Eu Queria Hoje Dizer Que Vocês Pais Sejam São Pedro No Meio Dos Ventos E Não São Poucos 13 Vírgula 5 Milhões De Desempregados Em Meio Aos Ventos Fortes Contra A Família Em Meio A Tudo Que Depõe E Até Na Falta De Amor Para Com Os Pais Que Você Seja Ao Pedro A Dizer Senhor Se És Tu Faça Me Andar Sobre As Águas E Eu Quero Afirmar A Segunda Parte Você Pode Essa É A Melhor Parte Essa É A Melhor Parte Da História Que Você Tem O Poder E A Graça De Deus De Andar Sobre As Águas Que Você Pode Ir E Salvar Tua Família Você Pode Ir Para Próximo De Jesus Hoje Nós Sabemos Que As Contas De Casa Já Não São Mais Assim O Homem É Provedor Hoje A Mulher Também Conquistou E Há De Se Perguntar Qual É O Papel Hoje Do Pai Do Chefe De Família A Discussão É Aberta Mas Algo Eu Tenho Certeza De Ser Pedro De Dar O Primeiro Passo Que Se De Um Lado Às Vezes Ao Pai Não É Oferecido Carinho Do Outro Lado É Da Natureza Do Homem Ter Coragem Então Tenha Coragem De Enfrentar Os Ventos Contrários Tenha Coragem De Ir A Contramão Porque Quem Garante Isso É Jesus Cristo Quem Garante Isso É Deus E Repito Para Vocês E Já Pensando Eles Entregar Um Pequeno Mimo Que Cada Um E A Quem Nos Acompanha Em Casa Tenha Esse Discernimento O Discernimento De Que O Diálogo Deve Imperar Que A Coragem Deve Ser Ser Exercida E Que A Fé É Algo A Ser Transmitida Digo Para Vocês Que Fui Numa Madrugada Conversar Com Os Moradores De Rua Está No Youtube Eu vi Muita Coisa Escutei Muito Mas Algo Que Me Impressionou E Eles Não Cumparam A Família Eles Apenas Disseram Saímos De Casa Porque Faltou Carinho Saímos De Casa Porque A Família Já Não Nos Suportava E De Fato As Vezes É Difícil A Gente Suportar Os Filhos Porque As Vezes A Gente Cria Oferecendo O Melhor E As Vezes Você Se Cobra Puxa Eu Dediquei Minha Vida Para Oferecer O Melhor Por Que Não Seguiu Faça O Teu Melhor Tenha Plena Consciência Que Você Tenha Feito Mas Acolha Teus Filhos E Filhas Do Jeito Que São Aí Está A Grandeza Do Seu Coração Enquanto Canta Eu Quero Lhes Entregar Me Ajudem As Ministras Um Passa Para O Outro Um Pequeno Mimo Uma salva de palmas aos pais Aos presentes e aos ausentes Vamos cantar isso Pode ir voltando aos lugares Mais uma salva de palmas aos pais Inferno De todo Coração Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ao final de cada prece Jesus Maria e José Minha família vossa é Todos Jesus Maria e José Minha família vossa é Senhor Ajudai a vossa igreja Para que conforte todas as pessoas Em suas angústias Asegurando-lhes vossa presença amorosa Nós vos pedimos Jesus Maria e José Minha família vossa é Senhor Fortalecei nossas famílias Para que sejam verdadeiras igrejas domésticas Na vivência da espiritualidade cristã Nós vos pedimos Jesus Maria e José Minha família vossa é Senhor Socorrei as famílias em dificuldades Para que superem as provações E restaurem a harmonia Nós vos pedimos Jesus Maria e José Minha família vossa é Senhor Abençoai os pais Que vivam com amor e alegria Junto aos filhos E aos pais falecidos Concedei a luz eterna Nós vos pedimos Jesus Maria e José Minha família vossa é Atendei-nos ó Pai Por teu Filho e no Espírito Santo Amém Coloquemos no altar Com o pão e o vinho A vida de nossos pais Você que está aqui no santuário Seja generoso em sua oferta material Você que recebeu o boleto extra Da campanha da Santa Chagas Destinada a aquisição de uplink Para a TV Ajude-nos fazendo a sua doação Neste último mês da campanha Contemplamos a chaga do peito de Jesus E pedindo a virtude da humildade Ligue para 0 operadora 41 3221 6060 No dígito 1 Ou pelo site Padre Reginaldo Manzotti.org.br Cantemos Senhor Protege a minha família Meu lar Enche de amor e alegria Vem trazer-nos a graça Do perdão Do perdão Faz do nosso lar Um templo de amor Vem trazer-nos a graça Do perdão Ó Senhor Faz do nosso lar Um templo de amor Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício No dia dos pais Pelos pais Pela família Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Acolhei com misericórdia Os dons que concedestes A vossa Igreja E que ela agora Vos oferece Transformai-os por vosso poder Em sacramento De salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor E nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Quiseste reunir de novo Pelo sangue do vosso Filho E pela graça Do Espírito Santo Os filhos dispersos Pelo pecado Vossa Igreja Reunida pela unidade Da Trindade E pelo mundo O corpo de Cristo E o Templo do Espírito Santo Para a glória Da vossa sabedoria Unidos a multidão Dos anjos e santos Nós vos louvamos Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que venha Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo O sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente O deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E a ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos O Pai O pão da vida O cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos de estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e o sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Arcebispo José Antônio Peruso Seus auxiliares E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos e irmãs Que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós Dai-nos participar Da vida eterna Com a vírus de Maria Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe São José Providenciai Os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Claro que a gente Poderia levar Para a semana A sua relação Com Deus Pai Mas por hora Jesus nos autoriza Chamá-lo De Pai O façamos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Daí-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo Vosso desejo A paz e unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz de Jesus Esteja com todos vocês O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Nós vamos receber a Eucaristia hoje Pedindo ao Pai dos pais Que abençoe todos os pais E nesse momento de comunhão Que de fato Haja respeito com os pais Aqui na terra Cantemos Deus Olhar pelo chefe De cada família Abençoar o seu lar Com saúde e amor E união No trabalho Mostrar o caminho Da prosperidade Conservando a simplicidade Em seu coração Deus Livrai todo o Pai Dos perigos da vida Que ele saia e volte Pra casa Sem nada sofrer Que no tanto suor Dos momentos Amados e tristes O salão poderosa O salão poderosa Ele cita A lhe proteger Deus Olhar por todos os pais São nossas imagens Na terra Por ele nos abençoar Deus Nos filhos dos pais Coroar Essa melhor recompensa Também Para vós Pai Dos pais Deus Olhar por todos os pais São vossas imagens Na terra Por ele Nos abençoar Deus Nos filhos dos pais Coroar É essa melhor recompensa Também para vós Também para vós Pai Nos pais Deus Olhar pelo chefe De cada família Abençoar o seu lar Com saúde Amor E união No trabalho No trabalho Mostrai O caminho Da prosperidade Conservando A simplicidade No seu coração Deus Livrai Todo o pai Dos perigos Da vida Que ele saia E volte Pra casa Sem nada Sofrer E no pranto Suor Dos momentos Amados E tristes Pelos pais Vossa mão poderosa Ele sinta A livre O rejeito Em fé Deus Olhar por todos os pais São vossas imagens Na terra Por ele Nos abençoar Em Deus Nos filhos Dos pais Coroar É essa melhor recompensa Também para vós Pai Dos pais Mais uma vez Pelos pais Deus Olhar por todos Os pais São vossas imagens Na terra Por ele Nos abençoar E Deus Nos filhos Dos pais Coroar É essa melhor recompensa Também para vós Pai Dos pais Oremos Ó Deus O vosso sacramento Que acabamos de receber Nos traga a salvação E nos confirme Na vossa verdade Por Cristo Nosso Senhor Amém Filhos queridos Eu quero lembrar Que abre-se A semana nacional Da família Procure saber Na sua diocese Na sua paróquia Mais informação Para você saber Como vai ser Aqui no santuário Acesse www.santuarioguadalupe.com.br Ou Padre Regional do Mazote Você terá as informações santuarioguadalupe.com.br Gostaria de lembrar E preciso Lembrar Que Entremos em oração Pela ordenação episcopal Do Bispo Auxiliar Aqui de Curitiba Manuel da Silva Dia 19 de agosto Dia 26 de agosto Ordenação episcopal De Padre Francisco Cota Oliveira Que também Que é de Itaúna, Minas Gerais Que será Auxiliar daqui E a posse deles Aqui na Arquidiocese Será no dia 8 de setembro Às 10 horas No dia Da Padroeira Nossa Senhora Da Luz Dos Pinhais Gostaria de lembrar Que a festa Das Santas Chagas Dia 23 e dia 24 A festa Das Santas Chagas Todo domingo Lembro Por favor Na quarta-feira Ao vivo Das 8 e meia Seguinte Redivida Evangeliza E você tem Um segundo encontro Redivida Evangeliza No domingo Hoje Às 13 horas Não perca Lembrando que no Youtube Eu até fiz menção Você pode No Youtube Se inscrever Padre Regional do Manzotti Quem ainda não viu Veja Hashtag Moradores de rua Mas não é só isso não A cada instante Uma vez por semana Eu acabo de inaugurar Um programa Um jeito melhor De viver É trabalhando As emoções Uma vez por semana E depois Vários Programas De pergunta e resposta Que estão no Youtube Queridos filhos e filhas Lembre-se Batalha espiritual Eu falava sobre isso né Inclusive no próximo Quero falar sobre Essa relação com o pai Porque uma relação Truncada com o pai A começar por Deus Nesse descortinado Deus amor Atrapalha até A relação aqui na terra Vamos ficar em pé Enquanto pedimos A benção dos pais Eu gostaria que cantasse Te amo pai Que eu acho que a gente Precisa dizer mais isso Viu Precisamos dizer mais isso Você em casa Você filho Enquanto estiver vivo Depois de morto Eu não sei como é que fica Diga em vida Força Segura Antes da bênção Eu queria que todo mundo Levantasse a sua mão Seja vivo ou morto Eu quero que você diga Eu te amo pai E não é pra Deus não Agora é pro teu pai Mas meu pai imperfeito Quem não tem imperfeição Atire a primeira pedra Meu filho Vamos lá Eu te amo Eu te amo ao pai De todo coração Eu te amo ao pai De todo coração O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Pai Filho Espírito Santo Amém Amém Vou em paz Que Cristo e Nossa Senhora Os acompanhe Uma salva de palmas A todos os pais Viva o dia dos pais De todo coração Eu te amo ao pai De todo coração Dê um abraço Eu te amo ao pai De todo coração Eu te amo ao pai De todo coração Pai Sei que às vezes é difícil Dizer que te amo Com o peito apertado E a voz Quase falhando Busco o teu olhar E que olhando Nos teus olhos Tu pode